Portes do Caio Vou falar, vou fazer a chamada de vocês Marcos, presente Alice, presente Helena, presente E... E Adriana, presente Ih, eu acho que ela esqueceu Eita, eu acho que ela esqueceu seu nome Ah, eu quero comer doces Mas tá, Marta tem que comer almoço Ó, uma comida saudável pra você Eita, igual o José com o Milão Mas antes, é hora de brincar Mas é hora do lanchinho Olha, Helena, o que você pensa de lanche? É um... Vou pensar em alguma coisa Boa? Muito? Ah, sério? E você, Alice O que você trouxe de lanche? Bolacha E qual que é a marca? Óleo Não, praquinas, quer dizer E você? E você, Rafael O que você trouxe de lanche? É... É maçã E o que você trouxe de lanche? Ai, não Nem trouxe alguma coisa E os meus pais estavam dormindo E esquecendo de botar na minha lancheira Eu posso comer? Pode O Caio Você comeu todo o lanche dos seus colegas Eles vão ficar cateados Vão pra diretoria Vai O Caio O Caio Você comeu o lanche dos seus colegas E não tinha visto Mas como? Mas Ó Vai começar o ano Levando zero de comportamento Qual o seu nome? Caio Espera aí O Caio não tá no primeiro ano A Nem no primeiro ano B Nem no primeiro ano C Como assim? O teu pai tá chegando Ai, não O teu pai tá chegando, hein O quê? O quê? O meu pai tá chegando? É Ai, não Vem, Caio Vem entrar no carro Tchau, meus colegas Nunca mais vou ir na creche Tchau, tchau 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 O...